JET que custava R$32,00, hoje a gente fala em R$45,00 ou às vezes até mais. Mas é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Se você for sair do JET, teoricamente, você ganhou esse dinheiro. Só que não se esqueça que quando... Isso não é valorização, isso é inflação. Você vai comprar um carro, você vai trocar o carro, por exemplo, o cara vendeu, ele vai comprar o carro da esposa, o carro da esposa aumentou R$10,00, você não ganhou R$10,00. Então, assim, muita gente está pensando nisso, está comprando o JET e vendendo, comprando e vendendo por esse motivo. E agora está pior, porque a tabela dos novos aumentaram mais ainda. Então, teoricamente, você está ganhando, está ganhando, o usado está subindo o valor também. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Muita gente está feliz aí, já me ligou um monte de gente. Eu falei, cara, embolsei R$15,00, eu falei, o que você vai comprar agora? Ah, acho que eu vou comprar um GTI novo. Eu falei, o teu R$15,00 vai embora e talvez você vai perder uns R$4,00. Mas como assim, você é louco? Eu vendi um GTI R$15,00 mais barato. Eu falei, você já viu qual o preço na concessionária? Ah, não. Eu falei, então vê, o GTI hoje custa quase R$100,00. R$170,00. Compra primeiro antes de vender o teu, né? Você vai saber bem qual que é a tua diferença na real de preço. E outra coisa, que muito me pergunto, vai abaixar preço? Não. Eu não acredito. Pela primeira vez na história, nós temos uma M3, BMW, M3, que é o carro de performance de entrada da marca, R$800,00. Se existe... Era R$300,00. É, é, não, R$400,00 e pouco, vai. R$350,00, R$380,00, quando a gente... Quando a gente... Isso. Cara, é... Se existe esse valor... Eu não comprei uma M3, BMW, M3, BMW. Hã? Nada, não. Falei... Não, não. Ele e eu. Perdeu. Sei, 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 sei. Ou ele reforma a lenda ou ele compra o carro. E olha, eu vou te falar, se existe esse valor, é porque tem gente que compra. É, eu sei. Eu não vou falar marca, mas isso vem de marcas que vêm de carro esportivo e caro, que fala sobre isso no Brasil. Se esse carro tá a esse preço, é porque tem gente que compra a esse preço. Se tem um jet a R$150,00, é porque tem gente que compra a jet a R$150,00. E sabe por que vão comprar e não vão dar desconto? Porque não tem produto pra vender. Quer mandar spoiler pro pessoal aí? Ah, se quiser mandar é sempre bom, né? Vamos mandar spoiler. Porque depois, se você puder falar uns sete a oito minutos sobre isso, é bom porque eu faço um corte depois, uma bomba depois daí. Ó, vai lá digital, vocês não querem. Vai vir agora. Quanto tempo aí pelo falamento aqui, há sete, oito minutos. A Kawasaki, agora, é que é assim, eu gosto de falar referências, né? Infelizmente Kawasaki não vem mais, mas dia 5 vem uma surpresa nova, que quem quer importar pode trazer, porque agora a Kawasaki tá trazendo um jet de casco e coisas diferentes. Os pilotos daqui já sabem. Fale mais, fale mais. É, eletrônica, né? Finalmente. Ó, vou ter que pariu, né? Fala mais. A Kawasaki tava, isso dá pra falar e dá pra falar... Com gosto, né? É, o suco da confusão. Isso aí toma e vai falando. Toma e vai falando. Dia 5, se eu não me engano, pelo horário que eles mostraram, 6, 6 a.m. PST, eu acho que é 10 horas da manhã, às 5 horas vai lançar o 310. É um ultra? É, é um ultra diferente que vai vir com... 310 o quê? 310 cavalos. É Kawasaki? É Kawasaki. E aí, a nível mundial, com certeza, eles vão... Eles virão como uma surpresa. O que poucos sabem é que a Kawasaki, ela trabalha com peso. Quanto mais peso, mais navegação e embarcação vai ter. Por isso que ela tem 10 cavalos a mais pra concorrer a 70, 71 milhas, que é o que anda o Sidhu e o Yamaha concorrente, no caso. A Yamaha agora tirou o Nano Excel, que é o casco de nanotecnologia, e voltou nos FX com o casco, digamos que, mais pesado, que é a fibra normal. Que isso tudo, eu falei. De novidades também, agora a Yamaha vem com as telas só no SVHO maior e promete conectar com o GPS. Então, a conexão agora vem muito melhorada, vai vir o som, vai vir várias coisas. A Sidhu agora, graças a Deus, vai vir com o painel digital, que é o que já tinha no Canadá desde o ano passado. Só que tem que entender que nasce no Canadá esse produto, então é obviamente que eles vão ter lá. Tem que testar, né? E já tem spoiler de pessoas aqui no Brasil que já mandou uns videozinhos e a gente já recebeu, do painel digital em português. Então vai vir esses painéis digitais, por isso que esses penúltimos aí que vieram, desse último ano o painel é quadrado e mais alto. Então vamos falar, por que é quadrado, sendo que o formato do painel é menor? Isso aqui já é um molde do painel colorido. Agora vem uma cor triple black também do RXTX, que é dos da Sidhu. Vem uma cor do HO também, impressionante, que é um verde. Esse HO vai ser disputado pra caramba, já é um jet disputado, então com essa cor mais ainda. HO é o top sem turbo, é isso? É o top sem turbo da Yamaha, no português claro seria isso, é o casco maior. E o casco do FX é considerado o rei dos mares, agora a gente, aquela coisa, eu não falo sem testar, mas navega muito no mar, então eu quero ver essa novidade de fibra, falando de Yamaha. E do Sidhu eu quero ver esse Fist Pro, que é a novidade pro pessoal, que é o Fist Pro no 130, que é um casco de recriação que eles equiparam pra que fosse pra pesca. Teoricamente seria o que? No jet mais acessível. Hoje, em real, em vez de você pagar 130 e alguma coisa no Fist Pro, que é o que todo mundo já conhece, você pagaria aí acho que 100 e alguma coisa, 108, por volta disso, no GTI 130 de pesca. Então, é um 130, por que que é um 130 e não um 170? Economia. Por que que é um 170 e não um 230? Economia. E eu, assim, quem assistiu o Zé... Economia de combustível pra ter autonomia. Pra chegar mais longe, exatamente. E é assim, o pescador ele quer ir mais longe, né? E a pesca tá, nossa, tá demais, demais, demais. A Cidu, na sua apresentação, eles escutaram muito os pescadores, então eles evoluíram e, infelizmente, não veio o top. É o Trophy, que esse daqui ia gostar. Tem uma cadeirinha atrás que você encaixa e você vai pescando ali, vai a cadeirinha giratória. Não é esse que eu vou ganhar? Hã? Não é esse que eu vou ganhar? Não, é esse não, tem que trazer lá de fora, sabe? Eu tenho importadora. Ô, Cidu, não... Você ajuda aí? É, eu te ajudo. Não, a Cidu... Só pagar, João, o Brocacilha resolve tudo. Ah, é, o pessoal da Cidu da Vênus ajuda. Que isso, João, você quer facilidade ainda? Eu era Fiche Pro normal, o Trophy, calma aí, vai custar uns 180 palmes. Putz, eu fiz isso. Não tem nenhum jet ski com luz embaixo? De navegação? Não, subaquádica. Subaquádica? Não, não. De fábrica, não. O pessoal adapta. Não é legal fazer umas coloridas, aquele que muda, assim, de cor. Inclusive, seria ótimo se ele viesse com luz de navegação. Não, não tem aqueles barcos que hoje em dia tem que muda de cor? Tipo a da Ludmilla, que faz uma baladinha, assim, embaixo da água. Lembra da Ludmilla? Tipo a outra leve, tem duas cores, mas fica ficando baladinha. É, é, faz uma baladinha, assim, ó, pra navegar à noite, essa é da hora. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho, pra ativar as notificações de novos vídeos.